Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft Ei, vamos quase bater na árvore, meu Deus do céu E no vídeo de hoje nós vamos pegar uma mineradora automática e botar ela na mina recheada Pra fazer isso, obviamente vamos ter que ter a mineradora roubada e ir na tua Light Forest achar uma mina recheada pra fazer esse bagulho E algum de vocês pode estar se perguntando por que eu vou fazer isso e eu vou explicar o porquê Eu vou fazer isso tudo pra ter uma quantidade de minérios infinita Porque eu preciso de muitos minérios, porque eu quero fazer o item mais difícil do servidor Bom, muitos de vocês estão familiarizados com o Compound Bowl, que é um item bem difícil que o pessoal já fez Que usa dois Opinion Core Perfection, ou até com a Kikoku, que usa dois também Mas eu quero dar um passo à frente, eu quero fazer o Fire X, que usa três É o item literalmente mais difícil de todos Pra vocês terem noção, pra fazer ele a gente vai precisar de mais de três mil blocos de ferro Então vai ter alguns passos que a gente vai fazer O primeiro vai ser ter muito minério E o segundo vai envolver eu fazer os minérios multiplicar por uma quantidade surreal Jamais vista aqui na série ou em algum outro lugar do YouTube Enfim, se você estiver vendo o vídeo aqui já, deixa o gostei pra apoiar Que nós vamos continuar com esse projeto bem legal se vocês deixarem muito apoio Se inscreve no canal pra me ajudar, eu queria muito chegar a 400 mil inscritos antes do ano acabar Vai me deixar muito feliz E também porque eu quero começar a fazer uns vídeos com webcam Mas eu quero esperar algum vídeo pegar 50 mil likes Ou a gente chegar a 400 mil inscritos Se inscreveu ainda, se inscreva agora É, se inscreve agora aí, aproveita Aliás, eu não tô divulgando muito, mas quem quiser me segue no Instagram Tá aí na tela o meu Instagram Eu vou começar a postar mais fotinhas e eu tô fazendo stories quase todo dia Mostrando as coisas, então é bem legal, me segue lá, é bem divertido Enfim, pra quem não viu o último vídeo Nós fizemos um sistema de gasolina aqui Que ainda não tá muito completo, mas já tá funcional E fizemos um carro E também compramos o Vila Troll Literalmente o item mais caro já vendido aqui no servidor Então eu quis comprar, porque sim, sem motivo Então passa lá pra ver que tá bem legal Aliás, deixa eu dar uma olhadinha no que eu vou precisar Pra fazer a nossa mineradora automática Bom, pra fazer ela Eu vou precisar basicamente de um builder Que é bem fácil de fazer Tipo, machine frame, não é só coisinha chata Eu vou precisar de um shape card de query Pra fazer ele, eu vou precisar de alguns itens que dá um pouquinho de trabalho Como uma miniatura de buraco negro que usa a Nether Star Aí começa a ficar bagulho chato E o shape card que é facinho Mas como se fosse só isso Eu quero fazer a mineradora com toque suave Pra eu ter os minérios pra poder duplicar eles E pra isso, eu vou precisar de mais uma Nether Star E Dimensional Shard Que usa vários itens bem chatos de conseguir Como o Prismarine Shard e o Quartz E bom, e fora essas coisas Eu vou precisar fazer armazenamentos Pra eu poder botar os itens E Chunk Loader E ativar o meu reator nuclear De uma forma que a energia não acabe Enquanto eu for minerando E se eu não me engano Essa mineradora, quanto mais energia Mais rápido ela funciona Mas isso a gente vai descobrir na hora Dependendo, eu posso até encontrar a energia do House Aliás, vamos lá na energia do House Que eu quero tirar uma dúvida, aproveitando Bom, o House tem um basic capacitor com 74 UI Só que eu não sei quanto que isso aqui é em RF Mas tem bastante energia aqui Mas não sei se é algo que a gente precisa necessariamente E olha só, ele decorou o reator Que da hora, hein? E eu entrei na saída Acontece, acontece O cara fez um bagulho diferenciado aqui, hein? Mas cadê o que eu quero? Ah, aqui Bom, pelo que eu tô olhando aqui Novamente está desligado o reator Eu nunca entro quando ele tá ligado Pra ver quanto que gera, mano Eu vou ter que marcar a hora com o House Pra entrar numa hora Que esse bagulho tá funcionando aqui Tá difícil, tá difícil Aliás, a gente literalmente Parou de fazer o nosso melhor ritual Que a gente já inventou Que era o de tomar o cafezinho Então quer saber? Ó, gente Tô lançando um cafezão aqui E vou aproveitar Pra gente não ficar mais sem café Vou pegar minha sementinha de café E vou plantar tudo aqui Deixa eu tirar esses trigo aqui Deixa eu só decoração mesmo Daí como eu sempre tô em casa Alguma hora vai crescer E ó, deu certinho A gente vem, colhe e faz mais café Sem falar que depois que a gente tiver mais café A gente pode vir aqui E misturar com outras coisas Como açúcar Talvez leite E essas coisas vão fazendo o café ter efeitos Por enquanto a gente só vai tomar nosso cafezinho Agora eu vou quebrar minha cadeira Só hoje, só hoje E vou trazer ela aqui no meu laboratório Porque é o seguinte Eu vou tomar café com estila, né? Aqui ó, tomar uma cafezinha com estila Se você já é sub e tá aqui na live Manda teu emote de café no chat E se você está vendo o vídeo Quando eu tomar o café Vai lá e comenta com o emote de café Quem for membro O editor tá botando aí na tela E se você não for membro Comenta com o emote de café normal Beleza? Vamos lá Hum, cafezinho Cafezinho é bom Cafezinho é bom, hein? Hum, cafezinho é bom Cabou, acabou, acabou Cabou o nosso café Nós temos que fazer mais, gente Temos que fazer uma fábrica de café Ó os emote de café na tela que o pessoal mandou Enfim, eu tava pensando aqui Como essa mineradora vai precisar de muita energia Eu vou vir aqui no baú Vou pegar todos os meus ielorium Vou lá botar na fornalha Aliás, vou ligar o nosso reator nuclear Vou deixar ele gerando energia Pra encher a bateria Encher ele E depois encher o que mais precisar E também vai fazendo aqui minério também Enquanto isso, eu vou esquentar esses ielorium Pra ter mais combustível pro reator Daí, enquanto a gente vai fazendo as máquinas Pra fazer o projeto de hoje Já vai ter energia pra tudo Tá, e a máquina que a gente vai precisar Vai ser um builder do RF Tools Será que eu já tenho as coisas pra fazer, ali? Ah, algumas coisas eu já tenho Pega aqui os ielorium Também faz uns tijolos aqui Faz três tijolos su-su E tem que fazer um machine frame também Eu tenho as coisas pra fazer? Ah, tem? É baratinho E pronto, builder feito Essa máquina é bem fácil de fazer, pra ser sincero Deixa eu botar ele aqui só pra testar Bom, e ele é o seguinte Eu boto energia Depois eu posso botar um builder se eu quiser Fazer vai ser botar o shape card dele Pra fazer, ensinar ele o que ele tem que fazer Tá, vamos deixar ele aqui Porque a gente tem nada pra fazer com ele Vamos colocar aqui o nosso celular No nosso reator nuclear E pronto Nossa, ó, tem bastante aqui ainda Deixa eu guardar esse resto aqui que sobrou E aqui, ó Já tá gerando minério pra gente A nossa mineradora Já tá pegando os minérios bonito E aqui já tá enchendo de energia Depois que encher esse cubo aqui Ele vai encher esse Vai demorar um pouquinho Tá bom, vamos tentar fazer o shape card Enquanto isso Bom, a gente vai ter que fazer O shape card de silky query Tava dando uma pesquisada Se tem alguma diferença Entre o silk query E o clear silk query Aparentemente esse daqui O clear, o silk query normal Quando ele quebra um bloco Ele substitui por terra Assim tampando os buracos E não deixando o chunk lagado Porque tá cheio de negócio, sabe? E esse daqui não Então vamos fazer esse daqui Porque ele é melhor pro servidor Tá, vamos deixar ele salvo aqui já pra fazer E deixa eu ver o que eu tenho já Tenho os diamantes Tá bom, então nós vamos ter que fazer O shape card de query Que nós já temos o quê? Quase tudo Vai precisar fazer um shape card Vai faltar dois tijolinhos Tá bom Pronto, dois tijolinhos Shape card feito E agora a gente precisa de um buraco negro Em miniatura Hum, tá bom Eu vou pegar enderpearl Vou pegar sete enderpearl Número bom E vou deixar aqui na Lois Malter fazendo Enquanto isso Vou pegar o Carlão E nós vai no Nether matar o Wither Porque é o seguinte Eu poderia comprar a cabeça de Wither? Poderia Mas eu tô ficando sem grana Então nesse momento Eu vou fazer os itens Só pra não ficar pobre Mas se tivesse alguém lá no servidor Eu ia comprar lá pra falar com a pessoa Mas agora não vale a pena Pronto Tamo aqui no Nether Pegamos o Carlão E agora é só nós sentar a porrada Nos Wither Skeleton A questão é Cadê eles? Eu vou precisar de umas Três Nether Skeleton Então eu vou matar Pegar nove cabeças Olá Me empresta aí Caiu Uma Boa, tamo bem Tamo bem Vamos matar aqui o do Hot Dog Duas Beleza Nossa, olha quanto Agora vai dar Dropar a quarta E a quinta Será? Uh, dropou, dropou, dropou GG, mano Seis Ai, caiu na lava Sete Ah não, para, para Peguei Ah, não peguei Ou peguei Não sei Oito E por último Mas não menos importante Na real, muito importante Cabeça número nove Ah, já que tá fácil Vamos pegar treze, vai Pra dar sorte Pra abençoar nosso projeto de hoje Dez Onze Doze E Treze Foi Pronto, estamos abençoados Agora se a gente pode ir embora de verdade Bom, vamos aproveitar E vamos vir aqui no Aroma E vamos matar eles agora já Vamos fazer tudo de uma vez Só vou procurar algum fóssil Porque é bem mais fácil matar o Wither no fóssil Porque ele não se mexe tanto Porque levar dano não é um problema mais hoje em dia Graças a Deus Porque nós estamos imortal Para quem não está ligado Vou até provar para vocês aqui Vou pegar aqui o Wither Um, dois, três Legal Vamos colocar outro aqui Eita, olha que chapéu legal que veio nele Acho melhor eu matar e depois spawnar mais Olha, ele me ataca e eu nem sinto Deixa eu matar primeiro esse aqui que escapou Não, vem cá Vem cá, vem cá Matando o Wither bem fácil Sem levar dano Matando o Wither Como se fosse comer feijoada Na mãozinha, na mãozinha Na mãozinha, na mãozinha Na mãozinha, vai Morreu Não falei que está fácil? E eu só levei um coração de dano Porque eu fiquei com fome Enquanto nós tiver energia aqui Que vai ter por muito tempo Nossa armadura vai tancar todo o dano Agora só para não ficar tão dificultoso Deixa eu fazer uma coisa aqui Pronto, agora eles não vão escapar Vamos spawnar todos de uma vez Que fica mais rápido Ah tá, não vai dar não Só deu para spawnar dois Entendi, entendi Eu estou fazendo os cálculos aqui Tudo errado na minha cabeça, gente Enfim Vai, explode aí os dois logo Pronto, vamos Será que o Carlão dá mais dano? Olha, o Carlão dá um dano bom Mas o Carlão é meio lerdo, né? Vamos com a Tomic mesmo Caraca, eu lembro no começo do jogo Que eu fiquei muito feliz Porque o Wither bugou no bloco E eu consegui matar ele Olha como ele está agora, mano E foi Prontinho Quatro Nether Star Cara, esses bagulhos Estão ficando muito fácil Na moral Vamos para casa, vai Tá, já aqui em casa Vamos pegar aqui Nossa Zender Pearl Fazer esse negócio aqui E o que nós estávamos fazendo mesmo? O Shape Card, né? Buraco negro miniatura Faz aqui o Shape Card de Query E faz o Shape Card de Silk Touch Mas o que faltou para fazer? Ah, faltou um desse daqui Eu tenho que... Eita, faltou um item para fazer Dimensional Shard Faltou uma Glowstone Eu não tenho Glowstone Sério, Glowstone é um item muito chato de conseguir Bom, agora a gente tem Vou pegar oito aqui E... Foi! Temos aqui o nosso Shape Card Tá, agora eu aperto Clica com o direito Beleza Tá bom, acho que eu tenho tudo Deixa eu pegar um Flux aqui Hum, eu não vou ter um Flux Point Tá, eu vou pegar um dos Flux que eu já tenho Vem aqui Pega rapidão o meu Flux Point Deixa eu ver como que está o meu gerador Se ele está bem Se ele está bom Bom, nossa bateria está cheia E nosso reator está pela metade Ah, vai funcionar, vai funcionar Cadê? Vamos para a Twilight Agora, qual que é o mapa da Twilight Eu acho que é esse daqui É Tá bom, até onde eu sei Todos esses triângulos são minas recheadas Mas a gente tem que ir mais para lá Tá, vamos para cá um pouco E vamos tentar achar o que eu quero Pronto, chegamos aqui na Twilight E estamos aqui em uma suposta mina recheada Deixa eu cavar para baixo aqui Só para ter certeza que ela é uma mina recheada, né? Peraí, pega a redback para sair daqui depois, né gente? Deixa eu tirar a Night Vision aqui na minha armadura E... Sim, é uma mina recheada Bem recheada, por sinal Vamos sair daqui E agora eu chamei o Deletinho Para me dar uma ajuda Só para configurar o shape card certinho E não ocasionar problemas Bom, vamos chamar ele Deletinho Mano, estou com o SP aqui Aceita o TPI, LG Não chegou não, não chegou não Tem que ser... Estou mandando, estou mandando Estou mandando Agora chegou, agora chegou O que você quer, LG? Ih, vai minerar, é? Vai minerar Vou minerar Eu vou ficar bom Ó, eu quero sua ajuda Para configurar certinho o shape card Do jeito que ele pegue toda essa mina recheada Aqui do lado sem dar problema Aqui, ó Tá, eu vou ajudar você então Peraí, LG, Carmen Deixa eu só analisar o perímetro Fica à vontade aí Daí você me mostra uma vez para eu aprender Tá, você colocou Aqui você colocou um raio de 100% ali, LG Eu acho que 100% já está bom, tá ligado? Você acha que está bom? Então, ó Eu acho que está Configura ele certinho e me dropa Porque eu quero ver se eu estava fazendo certo já Eu quero ver se eu estava tudo tunadinho, sabe? Por que você desmarcou a gravel e a sand aqui? Tem que marcar tudo Você quer pegar Eu quero pegar gravel e eu quero pegar areia Ah, tá, beleza Então eu vou deixar marcado E eu quero que pegue todos os minérios também Então, ele vai pegar todos os minérios Vai? Deixa eu ver aqui então Deixa eu ver aqui Ó, o que eu fiz ali, LG? Eu já deixei selecionado A parada é o seguinte A gente vai ter que colocar isso aí no Builder E deixar meio que a configuração no Builder, né? É só clicar nele aqui então? Clica no Shift Foi Clica duas vezes Clica duas vezes agora Para ele plugar lá dentro Isso, boa Acho que foi Agora, o que eu ia fazer, LG? Você trouxe o plug-inzinho de energia? Está sem energia esse aqui, ô ordinário Ah, trouxe, trouxe, trouxe Pode ficar tranquilo Pronto, é energizado Eu quero ativar aquele preview para ver a área, tá ligado? Tá, ativeu o preview, deixa eu ver Ó, ativou já, LG? O preview ficou no meio Ficou no meio? Eita, tá errado, tá errado Tem que você me ajudar a fazer o bagulho aqui Cheguei, cheguei Não, é que eu não quero te fazer Eu quero ensinar você, entendeu? Hum, entendo, entendo Tá vendo aqui do ladinho Que tem uns cubiquinhos aqui, ó Com uns pontos em cima Outros pontos embaixo Sim, tô vendo Então O que a gente vai usar, LG? Eu acho que vai ser Esse último quadradinho aqui, ó Builder at Soul Ah, esse mesmo Eu tava precisando esse aqui Eu posso clicar? Clica aí Vamos ver se vai mudar a área aqui Aí, mudou, LG, mudou Então, nós dois pensamos a mesma coisa Que bom Deixa eu aproveitar que eu tenho a gente Pegue aqui Deixa eu voar e ver se tá pegando A área toda que eu quero Eu acho que seria legal A gente colocar Mais pra baixo, tá ligado? Sim, mas ativa aí Só pra eu ver rapidinho Ah, LG, mandei aqui Foi, a altura tá a mesma ainda A altura tá a mesma ainda Mas tá pegando a mina recheada inteira Tá pegando inteira certinho? Sim, tá pegando bonitão ela Nice Então é só ligar a máquina Precisa fazer um cabeamento ali, sabe? Fazer o cabeamento ali, né? Ah, agora é fácil Só deixar o plug de energia E fazer os bagulho pra chupar os itens, né? Essa parte pode ficar tranquilo que eu sei, ó Pode até ficar aqui pra você ver O botão dos itens pra chupar Ai, que delícia Dá uma mineradinha ali, ó Dá uma mineradinha até um pouquinho Só pra baixo Só pra ver se ela vai minerar pra baixo também, ó Tá certinho ali, ó Tá pegando tudo? Olha ali pra você ver Tá pegando certinho tudo Ah, não, que ótimo, que ótimo É, sim, cão, LG Sim, cão aí pelo, pelo, pelo corre Que sim, cão, o quê? Tu veio porque tu quis Não, não fala, não Mano, eu tava gravando o meu vídeo, LG E tu acha que não sei que tu gravou Pra botar no teu vídeo também, ô, marido? Ó, eu te falo se tu deletar E não botar no teu vídeo, então Mano, eu vou botar no vídeo, tá? Sai fora, vou botar pra casa Tá, tive uma ajudinha do delete nessa parte Que eu acho que eu ia conseguir fazer sozinho Mas eu só queria evitar Por causa que se eu errasse Podia ficar esses blocos invisível Bugado pelo mapa E já tem muitos no servidor Então eu queria evitar Sem falar que é bem legal Falar com o deletinho, né? Enfim, tamo aqui com o bloco E tamo com 25 crates aqui Bom, eu acho que não vai lotar elas não Agora o rolê é a gente fazer cabos A gente fazer cabos pra chupar os itens Eu consigo fazer desse aqui Será que dá pra fazer um pack? Bom, deu pra fazer 15 só Isso não é muito não, pra ser sincero Ó, se eu fizer mais duas vezes já deu Hum, eu acho que não vou precisar fazer Um tubo muito do lado Porque se ele passar um por segundo já tá bom Essa máquina vai funcionar muito tempo Vai dar tempo pra puxar os itens Tá, quer saber? Deixa eu ver se tem uma Warp Stone aqui Não tem uma Warp Stone Bom, só pra ficar mais fácil aí Daí a volta daqui Deixa eu fazer outra Warp Stone E com ela vou fazer uma Waystone Pronto, temos a Warp Stone Nossa Warp Stone normal E vamos colocá-la aqui Vamos colocar o nome de mineradora Mineradora legal Salvou aqui Vamos pra casa lá fazer um pouquinho de cabo Tá, e pra fazer mais tubinho de puxar os itens Eu vou precisar de Steel Que a gente faz com Steel Grid Beleza, Steel Grid faz com Se eu não me engano Se eu botar um pack de carvão E meio pack de ferro aqui Ele vai dar ferro enriquecido Que depois a gente passa pelo processo de novo E vira Steel Mas não tenho certeza Deixa eu ver É, virou Steel Dust Acertamos Pega esse Steel Dust aqui Esquenta rapidão E pronto Mais Logistical Pipe É, acho que essa aqui vai ser mais do que o suficiente Não vejo motivos pra eu colocar a outra Um cabo melhor no caso Prontinho Agora se tudo der certo É só eu ligar Tá, a gente tem que pegar uma alavanquinha também Pra dar o sinalzinho Vem aqui E pronto Tá dando uma analisada em todas as alturas E pronto Bota ele aqui pra chupar o item E deixa eu desligar e ligar pra ver se vai Tá Vou ter que botar o baú aqui em cima Baúzinho aqui Tá pegando uma folha Vai pegar mais alguma coisa Pronto Tá indo Agora cabinho aqui Cabinho aqui Cabinho aqui Cabinho aqui E aqui e aqui Pronto Agora é só configurar os caninhos aqui pra chupar os itens Tá chupando o item aqui Tá chupando o item aqui E tá chupando o item aqui Agora os itens vão tudo pro baú Foi Então tá funcionando, acredito eu Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, parou de funcionar Não, eu esqueci de botar meu flux point Deixa eu botar ele aqui Pronto Agora o bagulho vai dar uma mina analisada em aqui Vai pegar energia pra caramba Tá Tá deslimitado Ó, deixa eu tirar aqui E agora ele tá mantendo a energia no máximo E assim Estamos pegando muitos itens É, vai pegar bastante folha até começar a pegar item normal Mas a gente fez muita crate Eu acho que não vai encher isso aqui tudo não Daí se encher a gente vem e faz mais crate Ou coloca as coisas no cima de baixo que tem espaço Pegou até Pegou até vagalume Mas ó, já começou a pegar alguns minérios Não, não, não Eu tô assistindo aqui o bagulho tá bom Na real eu acho que talvez eu tenho que fazer um cabo melhor Tá, deu uma mina acelerada aqui só pra testar Mas é, realmente não vai precisar O bagulho tá bom Deixa eu só desativar esse negócio de ver a área aqui Porque ele dá lag E pronto Agora é só esperar minerar Então Vejo vocês em muito tempo Mas tipo Muito tempo mesmo Tá, quer saber? Tem muito item Eu acho que eu vou Eu vou fazer uns tubinhos melhor Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Eu tenho muita alói vermelha e rosa Deixa eu pegar todas as lojas que eu tenho aqui Só pra eu saber Bom, a de diamante eu não vou fazer Porque não vale a pena Mas Bom, a segunda Que faz o dobro de negócio Eu consigo Eu vou pra casa e vou fazer vários tubinhos melhor Daqui a pouco eu volto aqui Mas pra fazer o tubo bolado Pra ser sincero É até que fácil, quer ver? Pronto Guarda esse daqui Um pack de tubo do básico Pega eles aqui Faz um pack de tubo bolado Deixa ele aqui pra lá Tá bom E eu vou colocar Tipo uns Oito diamantes aqui na Enrichment Chamber Vou acelerar o tempo aqui Pronto Vou colocar Doze desses daqui aqui E uma dessas Já vai dar ou não? É, deu e sobrou um pouquinho Com essas três aqui Vou pegar o nosso tubo Colocar ele aqui E rodear com o tubo de nível dois Pronto Temos o tubo de elite E por último Mas não menos importante Vamos tentar fazer o tubo nível máximo Vai dar? E pronto Um pack de Ultimate Logistical Transporter Que é o melhor de todos Ah, agora Pro bagulho funcionar melhor, né? Agora Se o bagulho não for Tem um problema Tem um problema ruim lá, hein? Tá Agora tem muito tubo do nível máximo Cadê a Configurator? Aqui Botar pra chupar Pra chupar Pra chupar os itens Cadê aqui também? Pronto Botei todo pra chupar os itens no máximo Deixa eu ativar de novo a mineradora aqui Ah, agora sim, ó Agora tem no rápido Se marcar Acho que até consegue esvaziar o baú Também não Olha a velocidade Tá voando Tá zarpando o bagulho Ó Caraca Aí, valeu a pena, né, gente? Ó Caraca Tá bonzão E ó A mineradora vai variando Tem tique que ela puxa 6.000 RF 18.000 20.000 6.000 O quanto que a energia tiver Ela vai usar Então A mineradora também tá indo bem Eu tenho que ver como tá funcionando Nossa energia lá em casa, né? Eu quero ver se ele vai dar conta De chupar todos os itens que tem aqui Deu conta Os tubos conseguem esvaziar a caixa Significa que tá dando certo Aliás Joab, obrigado pelo sub, mano É nóis Tamo junto Tá, agora que aqui tá tudo funcionando Vamos pra casa Bom Nosso cubo de energia Está aguentando E ainda tá gerando energia Tá gerando 4.000 por tique Então O bagulho tá bom Eu acho que ele tá indo direitinho Como eu queria E com isso Nós vai ter muito minério E quem sabe no próximo vídeo A gente já pega os minérios Pra duplicar por 10 Não sei Vamos ver ainda Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Vejo vocês no próximo Amanhã Se tudo der certo Já vai ter terminado essa mineradora E eu trago o resultado pra vocês E se precisar O minério é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes Eu posso fazer um vídeo com 10 super mineradoras Mas Isso vai depender do que vai acontecer Enfim É isso aí É nóis Beijos e volta no vídeo Falou E Oba